Ela passou, deixando um sorriso no chão Em um banho de beleza, em os meus olhos E aí, começou o verão, mil coisas pintando Pai meu, copa a cabana Ela parou, em loja de disco escutou A canção que eu fiz pra ela A minha mensagem de amor É tudo que eu tenho pra dar Chorei de amor, eu sei Um choque pra destrair Chorei de amor, eu sei Um choque pra destrair Ela passou, deixando um sorriso no chão Em um banho de beleza, em os meus olhos E aí, começou o verão, mil coisas pintando Pai meu, copa a cabana E aí, começou o verão E aí, começou o verão, mil coisas pintando E aí, começou o verão, mil coisas pintando E aí, começou o verão, mil coisas pintando